Fala galera, novamente aqui no Tropezoto Reaction, mas antes de começar primeiro a inscrição do meu canal de rap Você mesmo tem um canal de rap, de música de anime, lancei lá, rap recentemente Então, ajuda a nós a bater essa meta de 2k Estamos 1 a 2k, então pô, o que custa você ajudar a nós a bater essa meta? Nada né, então vai e confere o último soco que lancei e ajuda a nós a bater essa meta Vamos aqui para o canal do JRP Tudo por nós, desabafo do Itachi Pegou referência desabafo do anime música, desabafo Então, vamos ver aqui o que o JRP vai trazer desse personagem de Itachi Eu já estou aqui com o coração partido, porque eu estou vendo o coração partido E quando essas músicas do JRP, meu filho, é de quebrar o cara Esse toquinho eu já ouvi Já, é do Sasuke lá né Não, é passo do respirar esse toquinho A escuridão dessa noite O frio dessa madrugada Me faz lembrar do que eu não quero Aqueles copos na calçada Os gritos de quem implorava E mesmo assim no fim eu nego Ainda tem o sangue inocente em minhas mãos Batidas de um tupilhão de corações que eu parti De sonhos que eu destruí Levar meu irmão à ilusão de que eu sempre fui vilão E ter que ver ele partir E ter que mandá-lo fugir Me fez ver Que no fim Se eu pusesse na balança A morte é uma falsa vingança Não valeu E se Eu tivesse explicado tudo Ainda vi a esperança Mas não deu Isso é igual o roteiro E o que mais me dói É ter que me prender E não soltar a voz E fazê-lo entender Que eu amo E mesmo que pareça Que não doeu Foi tudo por nós Me lembro dos meus pais sorrindo De como tudo era lindo E daria tudo só pra voltar Ao tempo que eu era menino Ao tempo que eu era menino Não me sentia um assassino É impossível me perdoar E a cada noite E a cada noite eu vejo cada rosto Cada olhar Como ousa assassinar Quem mais acreditou em mim Porque teve que ser assim Que adiantou O que mudou Se a morte mesmo assim chegou A que tava perto de mim E todo o peso sobre mim E me fez ver Que não fui Se eu pusesse na balança A noite ou essa vingança Não valeu Não valeu Se eu tivesse explicado tudo Ainda havia esperança Mas não deu Mas não deu Sim, subiu lá em cima O que mais me dói É ter que me prender E não soltar a voz E fazê-lo entender Que eu amo E mesmo que pareça Que não doeu Saiba que o que mais me dói É ter que me prender E não soltar a voz E fazê-lo entender Que eu amo E mesmo que pareça Que não doeu Foi tudo por nós Eu falo em O JRP não sabe brincar Não sabe brincar Que música top, né? Música muito massa, né? Tipo uma música do Itachi Para o Sasuke, né? Tipo uma carta De despedida dele Antes de Antes dele morrer, né? Tipo ele deixou essa carta Pra quando o Sasuke Souber a toda a verdade, né? Mas na interpretação do JRP Cara, que música linda, né? Música incrível Só o pianozinho assim Aí vez de acordar A música cresce E entra vários outros instrumentos Pra dar um baque a mais E um violinozinho por trás Bem sutil A lei Pra deixar uma ambientação muito top Então Dele já parabenizar Quem fez tudo aí Esse projeto Quem fez a edição A ilustração O beat JRP Tá através dessas músicas Que acaba com o cara Pelo menos acaba comigo Porque essas músicas Meu amigo É Ai, ai Né? É de cortar o coraçãozinho mesmo Ei, não esquece Primeiro Link na descrição Meu canal de rap Vai lá Ajuda nós a bater a meta De dois carros Somos uma essa meta Então, pô Ajuda nós se inscrevendo Ei Primeira inscrição Só vai, tá bom? Valeu Até o próximo react Hein